Você vai conhecer agora os novos contratados do CRB para a Série B do Futebol Brasileiro. O zagueiro Anderson Conceição, de 33 anos. O zagueiro que já passou pelo Vasco da Gama do Rio de Janeiro, Cuiabá, São Bernardo, América Mineiro, Bahia, Figueirense. Tem um belo currículo, inclusive, o Santos de São Paulo. Goleiro Júlio César Jacobi. Júlio César tem 36 anos. É um veterano, mais experiente, jogador. Passou no Grêmio de Porto Alegre, Atlético Mineiro, Fluminense do Rio de Janeiro. Aí esteve no futebol espanhol, no Getafe, no Granada, Portugal, no Benfica, no Belenenses. Esteve no Botafogo do Rio de Janeiro. Enfim, é um baita goleiro, muito experiente e deve ajudar o CRB na campanha da temporada. Outro jogador contratado, Rômulo, atacante. Jogador da base do Havaí de Santa Catarina. Passou 240 jogos. Foram 45 gols, 11 assistências, com a camisa do Havaí. O jogador também esteve na Arábia, nos Emirados Árabes, onde jogou uma temporada. É mais um reforço. Ele tem 27 anos e chega para a temporada 2023. Jogador contratado, já assinou o contrato, Lucas Lima. É mais um reforço. É um volante. O jogador tem 22 anos de idade. Já passou no futebol de São Paulo, São Bernardo, São Bento. Esteve no Atlético Goianiense, no Uberaba de Minas Gerais, no América de Pernambuco. Um bom jogador, também anunciado como reforço para a temporada. O Tata Baiano. Esse é da casa, do Coruripe. O jogador esteve também no futebol sergipano. Esteve no Barcelona de Lhéus, a Ciobá de Pão de Açúcar, no Atlético da Paraíba, do Orense. Enfim, um jogador mais regional. O atleta tem 26 anos e é mais um reforço. Um bom atacante. O jogador que joga pela ponta esquerda, um canhoto. E mais um reforço contratado pela direção do CRB. O Yuri está de volta, velho conhecido da torcida do Clube de Regatas Brasil. Yuri já está com 31 anos. Ela é carioca. O jogador já passou no CRB, teve uma passagem brilhante. Mas, depois que saiu do CRB, esteve no Vila Nova, esteve nos Estados Unidos. Passou no Atlético Goianiense, Esporte Clube do Recife, Ponte Preta de São Paulo, Ceará, Atlético Mineiro. Enfim, uma baita carreira. Inclusive, o Botafogo do Rio de Janeiro e o Aldax do Rio. O Yuri está chegando para reforçar. Além desses jogadores, o Emerson Vô. O jogador que tem passe preso ao Falcon de Sergipe, com passagens no Corulipe, fez um bom campeonato. E a direção anunciou como reforço. O atleta tem 24 anos. Então, são esses os reforços. O CRB que estreia contra o Esporte Clube do Recife, em casa, em Macegó, no estádio Rei Pelé. É a primeira rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.